Música Saudações extensivas para todos os telespectadores Sejam todos bem vindos a mais uma edição do nosso e o vosso programa Boda na Tua Banda Estamos aqui mais uma vez no Luanda Sul para testemunharmos, eternizarmos mais um grande momento E desta feita será o momento da Iola e o Augusto que comemora hoje a sua festa de casamento Se quiser saber como está a decorrer esta grande festança, já sabes, fica aí do outro lado E a nossa missão é mostrar-te tintim por tintim Eu sou o Sinistrador, eu de Pererê, vem comigo Música Minha mulher é, faz favor ela é, me belisca ainda Pra ter certeza que eu não estou a sonhar Hoje é o dia, o dia, o dia do nosso casário Casamento é, me belisca ainda Muito bem, na condição de padrinho O que é que há pra dizer nesse momento quanto a esta eventualidade? Bem, nós primeiramente agradecemos a Deus Acompanhamos eles desde 2021 E hoje estamos aí a terminar o programa, esse lance matrimonial Nesta cerimônia, correu tudo bem Desde a apresentação, o pedido, o casamento civil, o casamento religioso Agora estamos aqui nesse momento de chope-chope, de comer Então, pronto, está sendo uma maravilha Está sendo uma maravilha, tudo bem organizado Da melhor forma possível, no nível deles Dona Ana, como é que te sentes nesse momento? Privilegiada, agradecida Porque finalmente tudo terminou bem, graças a Deus Houve muita dificuldade para a realização deste grande momento? Sim, como toda e qualquer atividade, há sempre muita dificuldade ao início Mas o que nunca devemos fazer é parar de acreditar e desistir logo em meio às dificuldades Devemos continuar e até que tudo termine bem Embora não falte muita coisa, o muito que falta não permite que no pouco possamos ser felizes Ou deixar os noivos felizes Muito bem, um conselho então para os nossos recém-casados Sempre que tiverem algum problema, primeiro a Deus Pedir a Deus e humildade acima de tudo E o resto, Deus preverá O conselho é que sejam felizes Se amem, se respeitem Acima de tudo, que coloquem Deus em primeiro lugar E olhem para a cruz de Cristo em cada dificuldade que eles tiverem que passar Porque só olhando para Cristo É que eles conseguirão solucionar os seus problemas E perceberão o sentido do amor Porque só Cristo faz-nos ver o que é realmente amar Hoje é teu momento, como é que te sentes nesse exato momento? Olha, a sensação, primeiramente de alegria Mas as restantes são inexplicáveis Porque são coisas que nós não acreditamos Mas quando vimos as realizações Então só daí tomamos conta que as coisas estão a se realizar Primeiramente só podemos dar graças a Deus E permitir que nos acompanhem sempre até onde puder Houve muita dificuldade para a realização Principalmente neste grande momento Dificuldade, eu digo que sem dificuldade Nós não teríamos a força para realizar um determinado objetivo Ou uma realização da nossa vida Então não faltou Mas graças a Deus conseguimos com ela aprender E com ela também nos esforçar ainda mais para realizar Este grande evento que é o meu casamento E da minha esposa Iola A senhora Iola, boa noite Boa noite É só alegria É só alegria É tipo no paraíso Muito bem, muito bom Olha, está no paraíso Descreve este momento com apenas uma única palavra Maravilha Maravilha Diga-nos, Iola, como é que te sentes nesse preciso momento? Como é que te sentes nesse preciso momento? Olha, muito feliz, muita gratidão Principalmente pela minha família que está Meus amigos Estou mesmo muito mais feliz Muito bem Para a realização deste grande momento Houve muita dificuldade ou nem por isso? Bem, houve sim, né? É como tudo Principalmente casamento Que é uma coisa que é instituída por Deus E claro que Satanás Que aproveita das situações Das fraternidades De algumas pessoas Para poderem impedir Ou para tentar prejudicar Aquilo que é o nosso crescimento Que foi o casamento Muito bem Agora vou pedir, né? Para descrever Com apenas uma única palavra O teu marido Amor Sabes que primeiramente odiamos E sempre vou aprender a te amar Porque é uma experiência muito maravilhosa Que Deus te abençoe Que seja sempre, sempre o meu amor A mensagem que eu deixo para eles É que o Senhor continue abençoando E que ele continue lutando e lutando Orando muito para ti O nosso lar possa estar alavancado E que o Senhor nos abençoe muito Muito bem, Yola Boa continuação e felicidade Obrigada, muito obrigada Olá, boa noite Como é que a gente chama? Juliana Juliana, família do noivo ou da noiva? Da noiva Da noiva Muito bem Estás sentindo o paraíso? Muito Uma mensagem para os noivos? Muita felicidade É tudo? É tudo Tudo bem? Sim Como é que chama? Nara Nara? Sim Família do noivo ou da noiva? Irmã da noiva Irmã da noiva, muito bem Uma mensagem para a turma neste caso? Que ela seja muito feliz Que ela vai entrar agora Que tenha uma família diferente Que Deus te abençoe para sempre E é tudo Vamos continuar a festejar Sim Boa noite Boa noite Também estás sentindo o paraíso? Estou a me sentir Família do noivo ou da noiva? Amiga 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 Uma mensagem para a tua amiga Felicidades amiga Muitas bênçãos Muitas bênçãos para ti Beijo Jesus é o melhor Jesus é o melhor da noiva, mamãe, mamãe, como é que te sentes nesse momento? Muita alegria, essa é a alegria, uma mensagem é para tua filha, eu agradeço, mas não sei com mim, não tenho para dizer para nós, mas para mim, que Deus abençoa, que lhe protege, o seu lar e caminha na mão de Deus, é muito bonito, amém. Muita alegria, essa é a alegria, essa é a alegria, essa é a alegria, Muita alegria, essa é a alegria, essa é a alegria, essa é a alegria, essa é a alegria, olha que eu encontrei aqui, Bolsa Hermenegildo, muito boa noite. Como vai, meu irmão? Como vai? Estamos bem, graças a Deus. E o bom sermenecio. Não, também estou bem. Estamos em festa hoje. É uma menina de família. Então, não podíamos deixar passar em branco. O Carlos é um irmão para mim. Então, estamos aqui para prestigiar o casamento. E estamos felizes. Vamos até que tudo terminar. Muito bem. Já agora uma mensagem, então, para os recém-casados. Que se cuidem, que se apoiem. É uma fase nova da vida. Que rezem, que Deus abençoe e que tudo dê certo na vida deles. Boa continuação e vamos continuar aqui nessa festança. Obrigado, obrigado. A TV de Vianê é esta. Estamos juntos, sempre e sempre, junto com a melhor TV do município de Satele. Sim, senhor. Eu já vi o bom sermenecio da Darostock. Agora, eu quero ver mesmo no seu todo. Vá, senhora. Olha, nesse preciso momento, estamos aqui com o pai da noiva. Qual é o seu grau de satisfação? Bem, a satisfação é tanta. E sabem muito bem que um jovem como eu, com a idade que tenho, ter uma filha, a ser levada ao altar, claro, que a satisfação tem que ser tanta. Não devia ser tristeza, é alegria. É alegria. Porque não foi fácil na verdade. Não foi fácil na verdade. Não, não foi fácil. Não foi fácil. Mas, com Deus tudo é possível. Por isso é que estás a ver as pessoas a saltitarem no dia de hoje. Na vida, o ser humano só tem três dias que é para poder congregar as pessoas. Dia do casamento, dia do seu nascimento e no dia que nós juntamos os peixes. Estás a ver, são os dias que nós congregamos as pessoas. Então, num dia como hoje, é para congregar as pessoas. Então, parabéns a todos aqueles que se fizeram presente na atividade da menina. Espero que se agradem, dançem, gritem. Porque o único momento é esse. O outro já não existe mais. Obrigado, TVC Angola. Continuem a fazer o que vocês têm feito. E eu agradeço imenso por cá vocês estarem presentes. E foi uma surpresa para mim. Na condição de pai, qual é a mensagem que deixa agora, nesse preciso momento, para os nossos recém-casados? Bem, que eles se portem como devem ser. Que tratem as coisas deles com diálogo. Quando errarem os dois, têm que ir aos mais velhos. A fim de poderem ser aconselhados. E caminharem, como nós também caminhamos, né? Hoje são grandes, estão a manter hoje, estão a casar hoje. Claro que houve um diálogo para que eles pudessem existir. Então, mesmo o diálogo é que ele tem que pautar. A fim de eles puderem viver a eternidade, o seu casamento. Mara. Mara. Certo. Família do noivo ou da noiva? Amiga da noiva. Amiga da noiva. Certo. Muito bem. Qual é a mensagem que deixa agora para a sua amiga? É para felicidades a dobrar. Muito amor. Muita compreensão. Eu acho que o básico é o diálogo, né? E muitas felicidades para ela. É tudo. É tudo. Vamos, amor. Vamos continuando aqui a festejar. Ok, ok, ok. Olá, boa noite. Boa noite. Amiga da noiva também? Sobrinha do noivo. Sobrinha do noivo. Finalmente. Temos alguém que faz parte da parte do noivo. Egan, qual é a mensagem que deixa aqui para os noivos? Olha, nunca desistam. Vai sempre ouvir barreiras, mas Deus no comando. Deus no comando. Deus no comando. É tudo. É tudo. Obrigada, noiva. Certo. Mensagem para a amiga. É muita felicidade, Yola Prata, que o Senhor te abençoe e que esta vida seja prorrogada por Deus. Muito bem. É para boa continuação. Muito obrigada, de igual modo, para todos nós. Atenção. O que é que é que é que é que é a vida? O que é que é a vida? Olá, até se dependesse de mim, diria que sem lugar dentro de mim, porque é pela segunda vez que a família passa por um ato como esse. E é congratulante termos um casamento de uma sobrinha que vem fazer a segunda pessoa na família a nos levar com um homem no altar. Então, diria que se fosse assim todas elas, a gente, não sei onde poderíamos parar, mas é para dizer que Deus seja louvado por um ato como esse e queremos que as outras que faltam também possam fazer a mesma coisa. Será muito bom para nós. Na condição de tio, e sendo alguém já muito experiente no que concerne vida a dois, vida de casado, qual é a mensagem que deixa para os nossos recém-casados? Eu quero dizer que, olha, o casamento passou. Perante as câmeras, por favor. Ok, o casamento passou como festa, mas é necessário que o casal saiba que o casamento não é mar de rosa. Casamento tem dificuldades, casamento há muitas lutas, há uns baixos e altos. Então, é necessário que busquem a Jesus ser o centro para que possa banir todas as dificuldades no meio desse casamento. Casamento é muito mais do que aquilo que a gente espera. Bem, a mensagem que eu deixo para os recém-casados, uma vez que é um mundo que é difícil para muita gente, quando viver a dois, porque todos nós estamos habituados apenas com uma vida, viver apenas um só. Agora, uma vida a dois é sempre difícil. O apelo que eu deixo ao novo casal é que eles sejam o mesmo cúmplice um do outro. Porque numa relação, cada uma cumplicidade, essa relação não vai bem. Então, o meu apelo é que eles sejam cúmplice um para com o outro, para que esse lar possa prosperar e haja fruto nesse mesmo lar. Obrigado. 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 Obrigado.